O candidato a presidente da Atene, prefeito de Pedro Afonso Jair. Jair, como é que está, portanto, sua campanha que agora parece que se tornou uma chapa única e combatida por aqueles que dizem que não há democratização? Como é que chegou a esse ponto? Hoje, a única chapa registrada foi a nossa, a Atene forte, uma participação efetiva de prefeitos de todos os partidos do Estado do Atlântico. Então, fizemos justamente para poder agregar, unificar, porque a nossa quantidade precisa estar unida, todas as prefeituras municipais do Estado precisa estar unida dentro da sua entidade que é a Atene, justamente para nós fortalecermos e fazermos o melhor trabalho possível em prol da defesa dos interesses dos municípios do Atlântico. Qual a mensagem que você deixa para o presidente Mauro Carles? Sucesso na sua gestão que a Assembleia Legislativa possa contribuir diariamente com o cidadão um pouquinho de misto nas suas atividades viadas. Então, o presidente pelo sucesso é o novo presidente Mauro Carles, que ele possa realmente fazer uma boa gestão. Música Tchau, tchau.